Vídeo aula de Shotcut na sua tela. Eu vou mostrar pra você agora sobre filtro de áudio. Eu vou falar sobre reverberação. A mesma coisa que tem lá no Audacity que eu mostrei pra você. Eu vou mostrar como utilizar aqui a reverberação. Veja aqui um áudio que eu tenho de um tutorial, apenas um trechinho, veja só. Tanto no Excel quanto no Word. Esse áudio ele está totalmente do jeito que eu gravo aqui sem nenhum filtro, sem nada, tá? Olha só, perceba. Powerpoint 365. E aqui nós vamos utilizar a reverberação dentro do Shotcut. Então eu vou aqui em filtros. Vai aparecer pra você um sinalzinho demais, tá? O meu aqui não está aparecendo. Acho que bugou aqui o Shotcut. Tem hora que não aparece. Aí você vai clicar, tá? Aí você vai clicar e vai entrar na parte de filtros. Entrando aqui em filtros, você vai ter favoritos, vídeo, áudio. Eu vou clicar em filtro de áudio. E aqui eu vou ter diversas opções pra poder configurar o meu áudio. Claro que não é um editor de áudio. Ele tem muita coisa legal que dá pra você fazer por aqui, tá bom? Se você quiser algo mais profissional, você vai ter que utilizar um editor de áudio. Mas dá pra você melhorar. Olha aqui, eu vou pegar reverberação. Aqui na letra R. E veja por padrão e já vai te dar algumas pré-definições. Olha só como é que ficou o meu áudio. Repare. Dá a impressão que você está falando dentro de uma igreja vazia. Você já entrou dentro de uma igreja em um dia de semana fora de um horário de celebração? Então, se você falar com alguém ou se você estiver dentro de uma casa que não tem nada, que está fechada e você conversar, você vai ver que vai ficar mais ou menos dessa forma. Correto? Então, isso é a reverberação. E você pode mudar. Olha aqui, eu vou deixar rodando aqui e vou alterar tamanho do cômodo pra você ver. Olha só, o próprio nome já diz aqui, tamanho do cômodo. Tanto no Excel quanto no Word. Cada vez que você aumenta, olha só. Você consegue remover o fundo de uma imagem da mesma forma. E eu vou mostrar. Aqui é o tempo da reverberação, veja. Tanto no Excel quanto no Word, no PowerPoint 365, você consegue remover o fundo de uma imagem da mesma forma. Veja que quando eu coloquei o amortecimento pra 100%, ele ficou praticamente igual o áudio original. Então, se você quiser uma reverberação mais suave, você vai aumentar o amortecimento. Olha só, eu vou colocar aqui 80% pra você ver. Quanto no Word, no PowerPoint 365, você consegue remover o fundo de uma imagem da mesma forma. E aqui você vai ter também outras opções pra você configurar. Essa outra largura de banda de entrada. Tanto no Excel quanto no Word, no PowerPoint. Essa outra opçãozinha aqui também. Essa aqui eu mexer, eu vou voltar pro padrão, não gostei. Excel, tá bom? Eu vou aqui. Então. Aí você vai configurando todas essas barrinhas. Não gostou? Você volta, clica na seta pra você voltar pro padrão. Excel quanto no Word, no PowerPoint. Então, isso pode ser bacana, por exemplo, você tá fazendo... Você tá fazendo um vídeo que você tá lendo uma mensagem, vamos dizer. Então, você colocar um pouquinho de reverberação, sem exagerar, pode ficar legal. Dá um efeito bacana no seu vídeo, no seu áudio. Então, é bem legal. E eu não tenho como te falar aqui um padrão pra cada tipo de coisa. Você vai ter que, de acordo com a sua gravação, pra o que você pretende... Igual, por exemplo, pra tutorial, igual eu faço aqui, não faz sentido eu utilizar muita reverberação. Mas, se, por exemplo, se você tá, igual eu falei, você tá fazendo um texto... Lendo um texto bíblico, você pode colocar um pouquinho mais. Fica mais legal você fazer, tipo, esse efeito que parece que você tá dentro de uma igreja. Então, a reverberação pode ser muito útil aí, dependendo do que você pretende fazer. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Não se esqueça, se inscrever!